Quando aconteceu a briga, Preto, e eu cheguei para o ano e para o ano, e aí tem dois jogadores do Bahia que me deu, eu dei um soco. Eu não sei nem o negócio, foi o Becão e foi o Edson. Só que aí, se você ver, pode olhar nessa câmera. É que você tem a... É, eu saí aqui, encostei assim, aí eu tinha visto o Vinícius lá. Só que o Vinícius, a gente já estava bolado com o Vinícius. Foi o que ele falou antes do jogo. Isso que aconteceu, mas não tenho nada contra o Vinícius, né? Você já pediu desculpa a ele? Não, porque eu não tive a oportunidade de estar com ele ou de ligar para ele. Os meninos sempre falam, me perguntam, você já esteve com... A maioria do povo fala, você já esteve com o Vinícius, depois daquela... Você já esteve com o Duca Fonseca? Eu não tive, não tenho nada contra, irmão. Eu estava fazendo meu trabalho, estava defendendo minha escolha, meu pão lá, aconteceu lá. E é o que eu falo, lá a gente é um personagem, né? É um personagem. Não é o que a gente é fora. E as pessoas que me veem, preto, fora de campo, veem que eu fui completamente diferente. Tipo, eu sou um cara calmo, eu sou na minha, sabe? Fora de campo, eu sou um cara pala mansa, não fumo confusão com ninguém. Só que desde campo eu sou um leão, na verdade. Eu sou muito leão.